Unicesumar. A melhor educação à distância do Brasil cabe no seu bolso. Nota máxima no MEC. 80% do corpo docente são mestres e doutores. Diploma igual ao do presencial. Mais de 45 opções de cursos para você escolher. Inscreva-se já! Mais informações no Polo de Dourados. 3423-3741. Unicesumar. Educação à distância. Chegamos para você estudar do seu jeito.